Clipar ou não clipar? A gente já discutiu bastante, né, Dani? Sempre tem alguém que, não, na minha experiência e tal, eu faço sem clipar, sem indo ao loop, sempre foi bem e tal. Se a gente for na literatura, né, e a gente tem guideline atual disso daí, cada vez mais eles reforçando a necessidade de fazer algum método mecânico nesses pólipos com pedículo. Aí depende do guideline ser europeu ou americano, maior que 5mm ou maior que 10mm, né? Então eles recomendam sim fazer alguma coisa, ou clip, ou indo ao loop.